Com a barbárie correndo solta em Kansas City, eu não vejo como alguém pode reclamar de falta de ação em The Last of Us neste quinto episódio da série. Olá pessoal, a gente está de volta aos comentários semanais, hoje falando, evidentemente, sobre o episódio 5, no qual a gente volta a tudo aquilo que aconteceu em Kansas City, antes da chegada do Joel e da Ellie e da emboscada em que eles ficaram presos na cidade. Vale lembrar que este vídeo tem spoilers, muitos spoilers. A gente não vê como foi a queda da Fedra em Kansas City sob a liderança da Kathleen, interpretada pela Melanie Linsky. Mas a gente vê a caça aos colaboracionistas que ela empreende. A Kathleen está com sangue nos olhos e não quer perdoar absolutamente ninguém. E ela, principalmente, quer extrair dos colaboracionistas uma informação que para ela é vital. Aonde está o Henry, que entregou o irmão dela, anterior líder do movimento, para a Fedra, que o torturou e matou. Reparem que a atriz é a Melanie Linsky é. Vocês já viram ela em inúmeras outras produções. Mais recentemente, vocês viram outro trabalho fenomenal dela em Yellow Jackets. Mas vejam que gesto preciso. Quando ela chega na sala em que estão os colaboracionistas e ela arma uma cadeira de metal e, em vez de fazer isso para a cadeira ficar no lugar certo, ela usa delicadamente a mão. Assim como ela usa sempre com grande efeito uma coisa que poderia ser uma limitação muito grande para uma atriz. A voz meio infantil dela. A Kathleen fala com todo mundo aqui como se ela fosse uma criança amuada. E isso torna ela muito mais aterrorizante ainda do que ela já seria. Se a Fedra era um governo opressivo e policialesco e era o pessoal que se prepare agora para a gestão Kathleen. Vai ser muito pior. E para mim foi uma surpresa enorme conhecer a pessoa que ela está caçando, o Henry. Eu estava imaginando um super guerrilheiro. E não, é um rapaz mal saído da adolescência, absolutamente apavorado, tentando proteger o irmão dele de oito anos, que é surdo. Quem ajuda eles a achar um lugar seguro é o médico que a gente viu sendo executado ali no começo do episódio 4. E nós somos apresentados também a razão pela qual o médico está ajudando o Henry, um médico veterano, ele disse no episódio 4, Kathleen, eu fiz o seu parto porque você está com essa arma apontada para a minha cabeça, eu segurei você no momento em que você nasceu. É porque o Henry estava tentando achar medicação para curar a leucemia do Sam. E toda a medicação estava na mão da Fedra, que sendo um politburo, não cede a medicação que ela tem, não cede os recursos que ela tem para o geral da população. A solução que o Henry encontrou foi delatar o irmão da Kathleen, uma pessoa muito procurada pela Fedra, em troca da quimioterapia. Isso acabou comigo, eu passei o episódio inteiro tentando decidir o que eu teria feito no lugar do Henry. E passei o episódio inteiro também pensando se o Henry poderia se perdoar, se outras pessoas poderiam perdoar o Henry. E a gente fica sabendo que o irmão da Kathleen pediu a ela que perdoasse o Henry, mas ela se recusa. Na hora em que naquele sótão, coberto de desenhos que o Sam, o menino, fez durante todos os dias em que ele passou escondido lá, o Henry abraça ele, dizendo, eu acho que o médico foi assassinado mesmo e ele não vai voltar, dilacerou meu coração. Ver o olhar do Henry, a vontade de proteger o irmão, o medo avassalador que ele está sentindo. Não sei se vocês notaram, mas então esse tem sido um fio condutor de todas as ações pivotais em The Last of Us. A necessidade da Marlene, a líder dos vagalumes, de proteger a Ellie, a necessidade então de delegar essa proteção ao Joel e à Tess, e depois só ao Joel quando a Tess morre. A ligação que, embora o Joel não admita, ele está desenvolvendo com a Ellie e que está levando ele às atitudes mais drásticas para protegê-la, não porque ele quer que uma cura seja desenvolvida a partir da imunidade dela, mas porque ele simplesmente não consegue não protegê-la. É um instinto muito mais forte que qualquer outra consideração racional dele. A necessidade do Henry de proteger o Sam, que é tão pequeno e tão vulnerável. A necessidade do médico de proteger os dois. E no que vai ser determinante para muitos dos acontecimentos desse episódio, a necessidade da Ellie de proteger o Sam. Que é algo que vai brotar no episódio a partir do momento em que a gente volta para o ponto em que o episódio 4 havia terminado. O Joel e a Ellie acordando naquele andar alto de um edifício com duas armas apontadas para eles. Uma arma segurada pelo Henry e a outra pelo Sam. Eu, se fosse o Henry, teria tomado exatamente a mesma decisão. A gente fica sabendo que ele viu a emboscada em que o Joel e a Ellie foram pegos, viu como eles reagiram a essa emboscada e naturalmente pensou o que eu teria pensado. Se eu me juntar a esses dois, eu acho que as minhas chances aumentam. Eu adoro a maneira como esse episódio vai e volta no tempo, entrelaçando as narrativas, sem que a gente fique com a sensação de flashback ou de avanço. Quem assistiu o vídeo que eu fiz do primeiro episódio de The Last of Us, talvez lembre que eu falei muito sobre a maneira como o Craig Mazin usa a perspectiva nas produções dele. Como ele amarra a gente à perspectiva de um personagem. E aqui a gente está aprendendo coisas que a gente não sabia sobre Kansas City, está revendo coisas que a gente já tinha visto sob um outro prisma, o prisma do Henry e do Sam. Essas transições são muito elegantes. E essa elegância com que o Craig Mazin e o Neil Druckmann planejam os episódios deles, casa de uma maneira muito inesperada para mim, com a tensão e o fluxo que é absolutamente implacável desse episódio. Se isso não fosse uma impossibilidade fisiológica, eu diria que eu passei uma hora inteira sem respirar. E mesmo nos momentos em que eu me permiti respirar, como quando o Joe, a Ellie, o Henry e o Sam entram nos túneis, veem que eles estão vazios e descobrem aquele lugar que foi um assentamento que teve que ser abandonado, porque provavelmente alguém trouxe a infecção para dentro dele, a gente encontra aquela escola cheia de pinturas nas paredes. E é um momento tão triste a gente imaginar como aquelas pessoas tentaram proteger as crianças que estavam com elas, tentaram isolar elas do horror que estava se desenrolando na superfície e, ao mesmo tempo, é de um suspense quase insuportável, porque a gente espera o tempo todo algo acontecer. Mas o que esse episódio faz de maneira muito habilidosa é frustrar as nossas expectativas sobre o que pode acontecer dentro dos túneis para fazer a gente sentir o alívio do quarteto emergir à superfície e ir lá colocar o perigo. No momento em que eles acham que eles estão a salvo, esse é o momento em que tudo vai para o vinagre. No vídeo anterior eu disse que o episódio 4, o que menos, tinha me trazido uma sensação de novidade, porque combate urbano é algo que eu já vi com muita frequência em filmes e séries. Quanto mais filmes e mais séries a gente vê, mais sequências de combates urbanos, a gente vai ver também. Algumas delas fenomenais, como, por exemplo, a de Full Metal Jacket, do Stanley Kubrick, ou a de Falcão Negro em Perigo, do Bradley Scott. Mas sempre alguém pode fazer algo que, se não é novo, não é inovador, é diferente. E o que esse episódio fez, até o momento em que eles emergem dos túneis, foi suspender o combate, deixar ele só na promessa o tempo todo. Os soldados indo de porta em porta, aqueles carros nas ruas, os blindados, aquela preparação, todo mundo se armando o tempo todo. E tanto o Joel e a Ellie, quanto o Harry e o Sam, vendo isso só à distância dos esconderijos deles. Eu acho que o episódio trabalhou bem demais a expectativa. E fez ela desaguar com tudo no entrecho final. Desde o momento em que o sniper na torre começa a atirar nos quatro. Ou seja, a Kathleen colocou um vigia lá. E a gente vê que a Kathleen está se aproximando com uma tropa toda para pegar o Henry e o Joel. O negócio é derroer as unhas. Teve um momento no episódio em que, conversando com o Perry, o ajudante de ordens dela, a Kathleen diz o meu irmão sempre foi uma pessoa muito boa e eu não. Eu não sou uma pessoa boa. E o Perry diz, olha, a gente amava o seu irmão, mas ele não mudou nada. Quem mudou tudo, quem fez tudo mudar, foi você. E por isso a gente segue você, a gente está com você. Mas da mesma maneira que o ódio é um motivador muito grande para a mudança, ele é um motivador mais forte ainda para a destruição. E eu só posso imaginar que é a força do ódio, além de uma certa ignorância sobre o mundo, além dos limites de uma zona de quarentena, que tenha feito a Kathleen ir com a força militar toda dela para cima do Joel e do Henry, ali fora dos limites da cidade. Porque o barulho, o estrondo, o fogo, a troca de tiros fazem o inevitável acontecer. Eles despertam um ninho de estaladores, nos quais, além dos estaladores, tem um bloater, que eu fiquei sabendo, em português é traduzido como o Baiacu no jogo. Uma criatura num estágio muito avançado de infecção, enorme e perigosíssima. A gente tinha visto um grupo grande de estaladores chegando para cima da Tess, ali naquele episódio em que ela morre. Mas essa é a primeira vez que a gente vê um confronto, de fato, um confronto totalmente desenvolvido entre seres humanos e estaladores. E a selvageria desse encontro me apavorou. Eu estou gostando de assistir a série de uma perspectiva simplesmente de uma espectadora e não de uma jogadora. Mas essa foi a primeira vez em que eu pensei assim, quando a série terminar, eu realmente vou tentar jogar para ver se eu consigo chegar nessa fase do jogo e principalmente se eu consigo sair dela. Porque deve ser uma experiência e tanto. E mais fenomenal ainda é o corte daquele barulho ensurdecedor do confronto para o silêncio total. Joel, Henry, Ellie e Sam estão juntos num quarto de motel qualquer abandonado, tentando se recuperar. O Joel está planejando levar o Henry e o Sam junto com ele e a Ellie para Wyoming, colocá-lo sob a guarda dele também, está assumindo o papel de protetor dele. E enquanto ele conversa com o Henry, a Ellie e o Sam no quarto fazem uma descoberta. Durante todo o episódio, a gente viu a Ellie e o Sam interagindo como duas crianças. Ela tem 14 anos, mas 14 anos ainda é um pouco criança também. E a gente vê que junto com ele, ela se perdeu no mesmo mundo de fantasia em que um menino pequeno vive. Eles curtiram juntos aqueles quadrinhos que eles encontraram e que é uma coisa muito importante no jogo também. Riram, brincaram. E agora, quando ela vê que ele está mordido, ela continua na fantasia dela. Ela acha que com o sangue dela, ela pode efetuar uma salvação. Não é só uma fantasia, claro. É um desejo primordial de qualquer pessoa. Tentar salvar outra, se for possível. Ou pelo menos deveria ser. E eu acho que é por isso também que o Henry se mata depois de ter que matar o Sam. Porque ele não consegue conviver mais um segundo que seja com a ideia de que tudo o que ele fez, tudo o que ele causou, afinal, foi em vão. Não foi para nada. E eu acho que nada cortou tanto o coração do Joe também, nem a perda da Tess, quanto ver aquele desculpe-me que a Ellie coloca no túmulo do Sam. Foram cinco episódios até agora, em que o mote foi uma pessoa tentando proteger outra. Isso inclui, claro, o episódio do Bill e do Frank. Mas em nenhum momento até aqui, a série foi tão profundamente pessimista quanto nesse final. Aquilo que a Kathleen disse da maneira mais cínica e desumana possível para o Henry, no confronto deles fora da cidade, de que crianças morrem a toda hora, aqui a gente vê exatamente de o que isso significa. Porque também o Henry é uma criança ainda. E nada vai destruir, eu acho, tão completamente a infância que ainda resta para Ellie, quanto, lógico, essa perda, essa falha, que ela julga ser uma falha dela em proteger o Sam. Esse foi de arrasar mesmo. E é isso, pessoal. Segunda-feira que vem, eu estou aqui comentando o episódio 6. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.